Olá, prazer. Me chamo Marina Bondi, sou médica cardiologista especialista em Cardio-Oncologia aqui em São Paulo. E hoje vamos dar início a um projeto especial voltado para você, paciente oncológico, que se chama Cardio-Oncologia por Amor. É um projeto para você, paciente familiar ou amigo de um paciente que está passando pelo tratamento oncológico e quer ajudá-lo a vencer o câncer preservando o coração. E eu vou te ajudar nessa etapa. Vamos trazer conteúdo de qualidade e ensinar a vocês os riscos que o tratamento oncológico pode ter no coração para que você vença o tratamento oncológico, vença o câncer e trate do coração ao mesmo tempo. Antes de falar o nosso primeiro tema de hoje, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Me chamo Marina Bondi, sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Medicina. Quando eu me formei, decidi sair do Rio e fui para o Rio Grande do Sul fazer minha clínica médica no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Quando terminei, optei pela cardiologia como área de especialização. Então, eu vim para São Paulo e fiz minha residência em cardiologia no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, a maior residência e mais antiga residência médica de cardiologia aqui do país. Quando eu estava terminando a residência de cardiologia, estava surgindo uma nova área de conhecimento que se chamava Cardio Oncologia, que é uma área específica do paciente oncológico que visa o tratamento do coração e das suas complicações relacionadas ao tratamento de quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia que o paciente oncológico sofre. Então, é uma área toda diferenciada com as peculiaridades do paciente oncológico e suas consequências no sistema cardiovascular. Quando eu decidi me formar Cardio Oncologista, então, eu fui para a Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo, que fui no INCOR e no INCESP, fazer minha Cardio Oncologia. E quando me formei, comecei a atuar no Hospital Asecamargo Câncer Center e no Grupo Oncoclínicas pelo Centro Paulista de Oncologia. E hoje, vamos dar início a mais um projeto, o Cardio Oncologia por Amor, voltado para você. O primeiro tema vai ser pressão alta. Pressão e oscilação de pressão, sem dúvida, é a principal queixa do paciente quando vai procurar um Cardio Oncologista e um Cardiologista. Todo dia, no meu consultório, eu recebo um paciente ou indicado por um colega Oncologista ou porque ele mesmo percebeu que a pressão está oscilando e começou a se preocupar com isso e foi procurar o Cardiologista, o Cardio Oncologista de referência no hospital. Bom, pressão alta oscila muito mesmo. A gente sabe que sentir dor aumenta a pressão, fazer exercício aumenta a pressão, ansiedade, nervosismo, não dormir direito, tudo aumenta a pressão. Então, oscilações são normais. O que a gente tem que perceber é se essa pressão está se mantendo continuamente aumentada. Se todas as medidas que forem feitas em situações adequadas, sem dor, sem bexiga cheia, sem esforço, sem ter comido, sem estar nervoso, sem ter brigado com ninguém, se essas pressões em situações adequadas está sempre dando pressão alta. E o que é a pressão alta? Pressão alta, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é uma pressão maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercurio. Ou seja, se você for em duas ou mais consultas com o seu médico, se você não tiver com dor, não tiver com bexiga cheia, tiver em situação adequada de medir a pressão, se a pressão der maior ou igual a 14 por 9, você tem pressão alta. Portanto, é uma média de pressões. Não é um pico pressórico isolado que vai dizer que você tem pressão alta ou não. Qual é o diferencial do paciente oncológico? Nós sabemos que diversos tratamentos oncológicos influenciam na pressão. Vou dar o exemplo de alguns deles. Por exemplo, o Avastin, que é um anticorpo monoclonal, que atua através da via de sinalização de fator do crescimento endotelial, o VEGF. Ele atua diminuindo a vascularização do tumor. Ou seja, chega menos câncer no tumor, chega menos sangue no tumor. E aí, esse tumor, ele não consegue crescer e começa a reduzir até sumir eventualmente. Então, esse anticorpo monoclonal, ele sabidamente aumenta em 35% o risco de ter pressão alta. Se o paciente já tem pressão alta antes de iniciar o tratamento, ele tem um risco maior de descontrolar a pressão. Então, ele tem que ter a pressão muito bem ajustada antes de iniciar o tratamento. E mesmo pacientes que não têm pressão alta, podem desenvolver pressão alta durante o tratamento. Por isso que é importante ter um acompanhamento junto de um cardiologista, um cardiocologista, para te ajudar nesse desafio. Acompanhar essa pressão e ir ajustando as medicações. Porque a gente sabe que no dia da infusão do Avastin e nos dias seguintes mais próximos a essa infusão, que é o maior risco de pressão alta. E muitas vezes a gente tem que fazer uma jogada de medicações, que vai ter uma medicação comprimida maior naqueles dias. E depois, quando passar o efeito do Avastin, volta a diminuir o comprimido. Por quê? Porque a gente também tem o risco de fazer hipotensão no paciente. Então, a gente tem que ajustar de acordo com cada caso. E um acompanhamento de perto, de 15 em 15 dias, de mês em mês, às vezes é necessário até a gente achar a melhor associação de medicações para o paciente. Não é só o Avastin que causa pressão alta. Vou dar outros exemplos. Sorafemib, sunitinib, que são inibidores de tirosina quinase, que também agem através do fator de crescimento endocrinial, VGF, também tem aumento de pressão alta. Então, a gente precisa acompanhar de perto, de preferência com cardio-oncologista, que ele vai saber se aquela medicação pode ou não estar associada à pressão alta e vai tranquilizar você, paciente. E uma coisa muito interessante, alguns estudos, inclusive, mostram que o paciente que apresenta pressão alta durante o uso de um Avastin, por exemplo, que é aquele que eu falei anteriormente, tem indicação de que está tendo maior efeito no tumor. Então, de certa forma, a pressão alta é boa, mas você tem que saber controlar e tem que estar bem controlada para que não tenha as consequências da pressão alta sobre o coração e o sistema cardiovascular. E muito importante, aumentos de pressão de forma muito grande com crise hipertensiva, encefalopatia hipertensiva, que quando essa pressão causa urgência, fica muito alta e afeta, dá confusão mental, pode afetar a visão e etc. Isso é obrigatório suspender as medicações oncológicas. Então, é o que a gente não quer. A gente não quer que você pare o tratamento oncológico por causa de uma pressão alta. A gente quer conseguir controlar essa pressão alta para que tudo siga normalmente e você vença o câncer com qualidade de tratamento cardiovascular. Porque pressão alta, além de causar crise hipertensiva, encefalopatia hipertensiva, que são coisas agudas de forma crônica, ela pode causar infarto e AVC, derrame na cabeça. Então, é o que a gente não quer aqui que venha acontecer lá na frente. Muito bom. Sabendo que descobriu estar com pressão alta, o que a gente precisa fazer? O tratamento de pressão envolve dois grandes pilares. Primeiro pilar, medidas comportamentais. Segundo pilar, remédio. Tratamento farmacológico. O primeiro pilar, então, o que a gente pode fazer nós mesmos para tentar melhorar o controle da nossa pressão? Primeiro de tudo, uma dieta saudável, com pouco sódio, pouco sal. Por quê? A gente sabe que o sal está totalmente relacionado com aumento de pressão. Quanto mais sódio você tem na sua alimentação, nos alimentos que você compra, maior o risco de você desenvolver pressão alta ou de não conseguir controlá-la. Então, evite alimentos com muita quantidade de sódio, alimentos muito industrializados, emlatado, embutido, porque o sal é um conservante. Então, quanto menos produtos industrializados a gente usar, menos tempero pronto, é melhor. Faça o seu próprio tempero, escolha os alimentos. Olhe o rótulo para ver se ele não tem uma quantidade de sódio muito alta. Se você fizer isso, provavelmente vai melhorar o seu controle de pressão. Atividade física. Atividade física é fundamental para controle de pressão e para prevenção cardiovascular. mesmo você, paciente oncológico, deve fazer atividade física 30 minutinhos por dia. No dia que você estiver bem. No dia que você não estiver bem, não faz, mas tenta. No dia que você estiver bem, fazer. Porque a gente sabe que os resultados, tanto para tratamento oncológico, para qualidade de vida e prevenção cardiovascular de quem se mantém ativo durante o tratamento do câncer, é muito bom. Isso é um assunto com uma próxima apresentação. Mas fica aqui a dica. Vamos fazer exercício. Isso é muito importante para a sua saúde. Tanto para o câncer, quanto para o coração. Outro assunto fundamental é a qualidade do sono. Se a gente dorme bem, a chance de a gente viver de pressão alta é menor. A apneia do sono é uma causa de pressão alta. Então, se você ronca, se você tem obstrução, desvio de séptico, que atrapalha a sua mecânica ventilatória à noite, isso pode sim estar associado com pressão alta. Então, temos que avaliar também a qualidade de sono. E principalmente o nível de estresse. A gente sabe que esse momento é muito difícil. O tratamento do câncer não é fácil. Mas a gente tem que ter calma e tem que ter o nosso psicológico para nos ajudar. Então, vamos pensar em medidas para ajudar a aliviar o estresse. Ou meditação, um apoio de psicólogo, uma conversa, um amigo, uma coisa que você goste de fazer. Vamos tentar focar em coisas boas para tentar aliviar o estresse para você conseguir passar pelo tratamento de forma melhor. Além disso, tem algumas medicações que são usadas para tratar o câncer de forma indireta, como corticoide, que também aumenta a pressão. Então, o paciente que está usando corticoide também para tratamento oncológico, também aumenta a pressão porque é já esperado como efeito colateral da medicação. Então, é mais uma medicação que muitos pacientes oncológicos acabam utilizando e que ajuda a aumentar a pressão arterial. E o segundo pilar, então, é tratamento medicamente. Existem um milhão de medicações para pressão alta. Várias marcas, vários modelos, várias formas de atuação no organismo. Quem vai saber escolher qual é a melhor medicação para o seu caso é o cardioncologista, é o seu cardiologista, o seu cardioncologista. Em cada situação, a gente avalia os benefícios e os benefícios daquela medicação para o seu caso. A gente tenta colocar medicações que vão te ajudar e ter menos efeito colateral no seu caso. Às vezes, o efeito colateral surge e a gente é obrigado a trocar, mas isso não é um problema. Desde que você tenha um médico de confiança para te ajudar e consiga te acompanhar de perto. Às vezes, é necessário a gente ir de 15 em 15 dias no médico. Às vezes, de mês em mês ou consegue espalhar mais tempo de dois meses, três meses, três meses. Mas isso, cada caso é um caso e a gente está aqui para olhar o seu caso de forma diferenciada. É isso. Pressão alta não é um bicho de sete cabeças. A gente precisa prevenir, diagnosticar, tratar na hora que ela surge. E sabe que o paciente oncológico pode apresentar pressão alta. Para terminar o vídeo, eu gostaria de só falar da pressão baixa. Porque a pressão baixa também acontece no paciente oncológico. Muitas vezes, o paciente oncológico é hipertenso, usa a medicação e por causa de muita coisa que aconteceu. Às vezes, ele perdeu muito peso. Às vezes, está tendo muita náusea, vômito. Ele acaba deixando de ter pressão alta e os níveis de pressão alta começam a cair muito. Então, a gente precisa também ficar de olho nisso. E, às vezes, tirar a medicação ou reduzir a medicação para o paciente oncológico. Então, tem os dois lados. Os dois lados têm seus riscos. A pressão baixa também dá tontura, pode dar desmaio e a gente tem que evitar. Então, confie no cardiologista, no seu cardiologista, no seu cardiologista para te ajudar a enfrentar o câncer e tratar o coração. Muito obrigada. Estou aqui sempre à sua disposição para dúvidas, para consultas, para te ajudar a vencer o câncer tratando o coração. Um beijo.